Gabriela Landin, Gabriela Cordeiro Ferreira, Bruna Veronese Primat, Olho na Raia 4 com Viviane Jungblut, Ana Marcela da Cunha, Rafaela Haurich, Poliana Okimoto e Letícia Maria Rodrigues. As representantes do Brasil em Copas do Mundo, Campeonato Mundial e também Olimpíada, medalhista olímpica do Brasil, Poliana Okimoto, nos 10 quilômetros na praia de Copacabana, ano passado, das águas abertas. A gente começa com a Gabriela Segura Landin. Agora com a sua chará, a Gabriela Cordeiro Ferreira, Bruna Veronese Primat na Raia nº 3, Elia Landin do Pinheiros, a Gabriela Ferreira do Grêmio Náutico União, a Viviane Jungblut, prata nos 400, ouro nos 1500 nessa semana, Ana Marcela de Jesus da Cunha, das principais nadadoras do país, uma resistência impressionante. Daqui a pouco a gente fala mais da Ana Marcela. Rafaela Haurich deve participar do Mundial Júnior, Poliana Okimoto, está aí ela, foi chorada, mas veio a medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro. E por fim, Letícia Maria Rodrigues para a série mais forte dos 800. É, a série mais forte das inscritas para essa prova dos 800 livre. O melhor tempo, por enquanto, pertence à Carolina Billet com 8,53, 72, tempo esse que ela fez nadando a segunda série mais fraca hoje pela manhã. Ficar de olho principalmente na Viviane Jungblut, pela Raia nº 4, ela canadou muito bem a prova dos 1500 livre. Ela venceu essa prova por muito pouco, menos de um segundo, estabeleceu um novo recorde brasileiro da prova. E, obviamente, Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, nossas especialistas em águas abertas, disputando agora essa série mais forte dos 800 livre. Mais uma prova muito legal de se acompanhar a terceira e última mais forte série dos 800 livre no feminino. Por enquanto, detém o melhor tempo de manhã, Carolina Billet, 8,53 e 72, não deve ser muito complicado, já tem tempo de 8,40, Viviane, Ana Marcela de 8,46, as duas na piscina, as duas nas raias amarelas. Detalhe que na briga pela classificação geral, o Pinheiros já é praticamente campeão pela 17ª vez, mais de 500 pontos na liderança, a briga é exatamente pelo segundo colocar. É entre o Minas e a Unisanta. Nessa prova, a vantagem para o Unisanta, que tem duas nadadoras nadando essa final, nenhuma do Minas, mas na prova seguinte, que são os 1500 pés de estado livre, aí o Minas tem quatro nadadores contra dois do Unisanta. E a prova vai ser muito legal também, né? Do Miguel Leite e do Lucas Canieschi, que normalmente travam um duelo muito legal, rivalidade interna caseira dos representantes do Minas. São a todo oito voltas, ou 16 piscinas. A primeira volta completa, a gente observa agora, a segunda aqui de baixo para cima, Poliano Akimoto, vamos confirmar. Poliano Akimoto na raias número 7, 1, 1 e 91 vira na frente. E muitas dessas atletas, como a Poliana, a Ana Marcela, a própria Viviane Jungblut, elas estão usando também o troféu Maria Lenk como forma de preparação para a seletiva para o Campeonato Mundial de Budapeste na Maratona Aquática, que acontece na semana que vem, nos dias 11 e 13 de maio, em Foz do Iguaçu. Tanto na prova dos 5, quanto nos 10 quilômetros, a gente terá a seletiva. E a gente vai contar com a presença dessas atletas aí, em busca de uma vaga na seleção brasileira. Elas vêm para 150 metros, atenção, raia número 4, portanto, apertando cada vez mais o ritmo. Viviane Jungblut, um ouro e uma prata nessa semana. É, a Viviane agora virou oito centésimos na frente da Poliana, eu acho que a coisa vai ser bem nessa disputa aí, entre as raias 4 e 7, né? Que é a raias 4, que é da Viviane Jungblut, a gaúcha que nada pelo Guilherme Náutico União, e a Poliana que treina em São Paulo, no Clube do Espéria, mas representa a equipe da Unisanta. As duas comandando a prova nessa primeira e quarta parte, 200 metros, 2,800, viradas, portanto, raia 4 acima de Viviane Jungblut e da Poliana Okimoto. A Viviane nos 400 só não ganhou por causa da presença da Joana Maranhão, que não está nessa prova. É, a Viviane, que é uma atleta dessa nova geração, tem apenas 21 anos de idade, ela que é recordista sul-americana dessa prova dos 800 livre, mas em piscina curta, ela estabeleceu esse tempo durante o troféu do Zé Finkel no ano passado, nadou muito bem a prova dos 1.500, ficou ali um pouquinho frustrada no final, apesar de ter feito a sua melhor marca pessoal, mas ela queria muito bater aquele recorde brasileiro que pertence à Poliana Okimoto, vem nadando muito bem até agora, e promessa de um belo duelo do início ao fim, principalmente com a Poliana ali pela réde número 7. Na briga dos parciais, último parcial 200 metros, 2.663, liderança da nadadora gaúcha Viviane Jungblut, 1.465 contra 1.483 da Poliana. Olha, a diferença entre elas, você pode perceber por essa imagem, não é tão grande assim, a Poliana já virou na frente, também já passou na frente a Viviane, que continua, aliás, na frente, né? A ré número 4, Viviane Jungblut, chegamos a 300 metros de prova, as duas comandando desde um princípio, Viviane, primeira colocação, Poliana, segunda colocação, acima da Viviane, a Bruna Veronês Primati, agora em terceiro. 300 metros, 1.470 foi o parcial da Viviane, para 3.1133, a Poliana nadou na casa do 1.5, 1.551, abrindo um pouquinho a Viviane na liderança. É, a parcial da Viviane na prova dos 1.500 metros, nessa parcial dos 1.800 na prova dos 1.500, foi de 8.43, então ela já mostrou realmente que está muito bem nessa competição, tem tudo para, quem sabe, se aproximar também desse recorde brasileiro da Joana Maranhão, desde 2009, mais um recorde aí da era dos trajes tecnológicos, de 8.32 e 96. De manhã ao todo, em duas séries, quer dizer, divididas em duas partes, a primeira com 4, a segunda com 8, a gente teve duas apenas, das 12, duas apenas, nadando para baixo de 9 minutos. A mais rápida, a Billie, Carolina Billie, com 8.53 e 72, e a Arícia Peri, com 8.55 e 93. Chegamos à metade da prova, Viviane Jungblut, uma prata, uma medalha de ouro e mais uma medalha, certamente. Pelo jeito tem mais uma medalha para ir, vamos ver por aí, vamos ver quem é, qual vai ser a cor da medalha, o tipo de medalha, qual medalha Poliana Okimoto vai permitir que ela consiga levar dessa prova. Metade da prova, 4.16.09, ela que tinha passado os 202.06.63, voltou agora 2.09 para o segundo 200 metros de prova. Esse último 100 metros, ainda na casa do 1.4, 1.4, 80. A Poliana, 1.583. É, e se a Viviane quiser bater esse recorde brasileiro da Joana, ela teria que dobrar a prova, né, voltar para 4.16 novamente, essa segunda metade da prova, esses segundos 400 metros, o que é sempre muito difícil, né, é um atleta dobrar uma parcial ou fazer uma prova negativa, em que a segunda metade é mais forte do que a primeira, mas ela vem muito bem até agora. Prova em que, para variar, a prova de fundo, meio fundo, a grande representante internacionalmente falando é a Kate Ledeck, americana. Record mundial, 8.479. A grande recordista mundial na Olimpíada do Rio de Janeiro, venceu com 8 minutos, 4 segundos e 79 centésimos de segundo. Da Viviane, já começando a segunda e última metade da prova, agora virando para 500 metros, abrindo um, dois copos de vantagem para a Poliana. É, dificilmente a Viviane vai perder essa medalha de ouro, a Poliana medalha de prata também, a briga está muito boa mesmo, é pelo bronze. Entra a raia número 2 com a Gabriela Ferreira, a raia de número 3 também com a Bruna Primatti, e a Ana Marcela também tentando reagir nessa parcial dos 500 metros, a Ana que está pela raia de número 5. A Viviane passou 5.20.90, o parcial dos 100 metros, 1.481, mantém o mesmo ritmo. Eu acho que a Viviane, ela acaba não tirando muito proveito da virada, ela vira muito próxima da parede, né? Você pode prestar atenção que ela chega realmente muito próxima da parede. Aí, mantendo ainda o parcial na casa dos 32 segundos, agora subiu um pouquinho, esses últimos 50 metros foi 32.60. A Ana Marcela com o segundo semestre de 2016, bem complicado, né? Não conseguiu uma medalha que era o seu grande objetivo, aliás, uma grande expectativa na Olimpíada. A Ana Marcela teve um problema numa das voltas, né, em Copacabana, para tentar se alimentar, e logo depois, aproximadamente dois meses depois da Olimpíada, se submeteu uma cirurgia para a retirada do baço. Já está aí bombando, mandando bem de novo a grande Ana Marcela Cunha. E a gente até brinca, né, o show com a Viviane, com a Poliana, com a própria Ana, que essa prova de 800, de 1.500, são provas de velocidade para elas, né? Elas estão acostumadas a nadar provas de 5, de 10 quilômetros. A Ana Marcela é bicampeã mundial da prova dos 25 quilômetros, são mais de 5 horas nadando direto. Então, uma distância de 800 realmente é uma velocidade para essas atletas. 500 metros, né, 600 metros, 6, 26, 00, foi a primeira vez que a Viviane nadou na casa dos 5. Fez um 5, 10, agora realmente está mais do que configurado, a briga dela é contra o relógio. Muito difícil que ela consiga bater o recorde brasileiro da prova, mas está a caminho de fazer sua melhor marca pessoal, que é 8, 40, 71. Virando agora para 650 metros, há indicação também na beira da piscina, né, pelos fiscais, né, em relação à quantidade de voltas ainda restantes. Mais de 7 minutos de prova, Poliana, pelo jeito, também não deve perder a segunda colocação. Disputa boa demais de Gabriela Landim, Gabriela Ferreira e Bruna Veronês. Primat pela terceira colocação, que é o que a gente vai observar na última volta. Por enquanto, sozinha na sua imagem, na sua televisão, no seu vídeo, com quase 7 minutos e meio de prova, vem para a terceira medalha e, pelo jeito, a segunda medalha de ouro em três provas nessa semana de Maria Lenk. Hora do sininho, hora de 100 metros sinais, o show. Alívio para as nadadoras, sininho, no caso, para a Poliana e também para a Viviane. Lá em cima, a gente tem logo acima a Bruna e também a Gabriela Ferreira. E subiu, hein, 1,540 o parcial, está nadando aí, quem sabe, provavelmente na casa de um 7, de um 8,36. A Viviane Guerreira ganha a prova, fará sua melhor marca pessoal, mas não deve bater o recorde da prova. A Lott Fries tem o recorde do campeonato do Maria Lenk de 2012, abril de 2012. Conseguiu, na ocasião, nadando pelo Corinthians, 8,26,98. Última virada para ela, passar um pouco acima de 8 minutos, vem para mais uma vitória, Viviane Eichelberg-Jungblut. Poliana virando já já também, já está praticamente na metade da piscina. Você vê no detalhe, a cor vermelha na raia, chega a metade dos 50 metros finais. Ela terminando a prova, uma medalha de prata nos 400, perdendo apenas para a Joana Maranhão. Venceu a prova dos 1.500 e nos 800, não é diferente. Do Rio Grande do Sul, lá vem ela, representando o Grêmio Náutico União. Viviane Eichelberg-Jungblut, para vencer nos 800. Vitória dela, a gente confirma o tempo, 8,34 e 92. Batendo agora na piscina, na segunda colocação, Poliana Okimoto. Lá vem ela, segunda medalha nessa semana também. E agora lá em cima, chegando a Gabriela Cordeiro Ferreira, do Grêmio Náutico União. Fechando na terceira colocação com 8,51 e 14. Com 8,51 e 14, é de fato, no geral, a terceira colocada. Chegou dois segundos na frente da Carolina, a mais rápida das séries mais fracas de manhã. Portanto, as três dessa prova, as três melhores no geral. E aí, olha, Viviane, 8,34 e 92. Fez a melhor marca pessoal na prova dos 1.500 metros nado livre, né? Foi a segunda melhor marca da história da prova e agora faz a segunda melhor marca da história dos 800 metros nado livre no Brasil. 8,34 e 92. Passando com 4,16 e voltando com 4,18. Excelente prova, grande prova. E olha, muito bom o trabalho de fundo da equipe do Grêmio Náutico União. Leva a medalha de ouro nos 1.500, leva a medalha de ouro nos 800 metros nado livre e ainda levou o bronze agora nos 800 metros nado livre feminino. É, e é muito bom a gente ver essa nova geração também encarando provas como de 800, 1.500, né? Não só ficando em provas mais tradicionais, de velocidade, principalmente. Viviane aí trata de vir apenas 21 anos de idade, 8,34, comemorou bastante esse seu resultado. Realmente um tempo muito bom. Ela que na parcial dos 800, na prova dos 1.500, tinha andado ali para 8,43, então já tinha dado uma prévia para a gente realmente que poderia vir um grande resultado. E veio com a Poliana, deixando a nossa medalhista olímpica na segunda colocação, a Poliana e a Gabriela, companheira de treinamento da Viviane, ficando com a medalha de bronze. É uma prova naturalmente pela distância, pelo esforço que não tem final B, por isso é dividida em relação às séries fraca e forte. Tivemos a série forte, não por coincidência com os três melhores tempos no geral, da Viviane, da Poliana e também da Gabriela Cordeiro Ferreira. Mariana Monteiro. O show, eu estou aqui com a Viviane, depois de uma grande participação no troféu Maria Lenk, ouro dos 800, no 1.500, segunda melhor marca da história do Brasil, nas duas provas, qual é a avaliação que você faz? É, foi um campeonato muito bom. Agora eu estou muito feliz, eu fiz minhas melhores marcas aqui nesse campeonato e é muito bom saber que todo treino foi recompensado. Obrigada, Viviane, bastante emocionada ainda o show aqui com esse segundo ouro. Todos os motivos do mundo, Mariana, para sorrir à toa, o quanto quiser. Viviane é do Grêmio Náutico União, velocista que venceu a prova dos 1.500, venceu a prova agora dos 800 e foi vice-campeã da prova dos 400. Essa prova ela venceu agora com 8.34 e 92, a Poliana vice com 8.43 e 92.